Olá pessoal, espero que esteja bem dentro do possível. A maioria dos brasileiros não tem uma renda suficiente para viver uma aposentadoria com qualidade. Acabo tendo que diminuir muito o padrão de vida para ter uma vida digna e alguns nem isso tem. Muitos comentam que não tem ideia do que fazer para complementar a renda. Neste vídeo eu vou dar 20 dicas de coisas que vocês podem fazer depois de aposentados para gerar uma boa renda. E não deixe de assistir até o final. Pois vou dar uma dica de como ter uma nova profissão depois dos 50 anos. Com um treinamento gratuito por uma grande empresa. No primeiro vídeo eu dei 5 passos de como trabalhar após os 50 anos por conta própria, com baixo investimento. No segundo vídeo eu falei dos 6 passos para conseguir um novo trabalho. Veja o link aqui em cima dos dois vídeos para vocês assistirem. E se você ainda não é inscrito no canal Mais 50, por favor faça agora. Me ajuda a divulgar o canal, informando-se o ciclo de amizades que tem um canal com conteúdo exclusivo só nosso após os 50 anos. E não deixe também de me seguir no Instagram, sou mais 50. Dicas diárias para vocês sobre finanças, sobre passeios, sobre viver no Brasil e no exterior e dentre outras coisas. Agora a minha sugestão é, pegue um pedaço de papel e uma caneta, pois eu irei te mostrar o processo correto para você compor todo o seu mapeamento de conhecimentos, adquiridos ao longo da sua vida. Você vai anotar tudo o que tem de conhecimento, tudo o que realizou ao longo da sua vida, todos os cursos, todas as empresas que trabalhou, todos os projetos que fez sozinho em grupos, na escola, na faculdade, é um trabalho. Dentre tantas coisas que você fez na vida, deve ter algo que hoje pode gerar uma renda extra para você, fazendo trabalhos esporádicos, usando suas habilidades. Por exemplo, trabalhou a vida toda na indústria automobilística e tem muito conhecimento sobre carros. Que tal ganhar dinheiro comprando e vendendo carros? Outro exemplo, trabalhou por vários anos em hospitais na área administrativa. Que tal oferecer o seu serviço como freelancer, trabalhos temporários, em alguns hospitais, clínicas, para médicos, quando há uma demanda maior, como agora na pandemia? Enfim, seus conhecimentos adquiridos e praticados é uma grande fonte para gerar renda. Agora eu vou te dar mais 20 ideias atuais que podem ser uma fonte de renda para compor a sua aposentadoria. Milhões de pessoas trabalham como consultores. Na sua área de atuação, imagina o número de anos de experiência que você tem na sua área. Em TI, telecomunicações, testes, máquinas e ferramentas e tantos segmentos. Você pode ser um microempreendedor individual e fazer trabalhos de pequeno, médio e grande prazo para várias empresas, vários projetos. A outra opção em termos de ganhar dinheiro extra é a parte de artesanato. Muitas pessoas têm habilidades manuais. Vocês podem aprender sobre as habilidades manuais, fazer curso, depois desenvolver alguns produtos de artesanato e vender em feirinhas. E geralmente as pessoas estão ganhando muito dinheiro com isso nas redes sociais. A outra opção, se você tem habilidades de costura, é fazer reforma e reparos de roupas. Cada vez mais com a tendência do minimalismo, as pessoas estão reformando e reparando as suas próprias roupas. Dá para ganhar uma graninha boa em cima disso. A outra opção é fazer doces, salgados, sacolé, geladinho de frutas naturais. Vocês podem ver a quantidade de programas na televisão sobre culinária, sobre chefes e nas redes sociais também. Que tal desenvolver aquela receita de um bolo, de um salgado da sua avó? Desenvolve, aprende, aprende com ela, refaz até ficar realmente muito bom. E começar a vender em grupos de WhatsApp, nas redes sociais. As coisas geralmente começam pequenas dessa forma. E que tal ser um afiliado de uma empresa? Hotmart, Polishop, Magazine Luiza, Amazon. Você vende os produtos dele e recebe uma comissão por isso. Através das suas redes sociais você faz toda a parte de divulgação. A comissão é boa. A outra opção é ser representante comercial de um produto ou de um serviço na sua cidade. Verifique, em termos de representação comercial, quais empresas não estão atuando na sua cidade. E veja se consegue o contato para ser um representante comercial. Aí você forma um time de vendedores na sua cidade para vender e receber uma bela comissão por isso. A outra opção é a parte de eventos. Lógico, diminuiu muitos eventos devido à pandemia, mas quando voltar, vai voltar com tudo. Que tal fazer a locação de cadeiras, de mesas, de objetos de decoração, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E às vezes você fazer o próprio evento, um churrasco, uma bodas, um casamento, festinha de crianças, muita gente está ganhando dinheiro com isso. E a outra coisa que está crescendo muito também são os artigos antigos, as relíquias antigas. Às vezes na sua própria família tem algumas coisas antigas que valem muita grana. Por que não vender através das redes sociais? Mercado Livre é muito fácil você vender esse tipo de coisa. Você paga uma pequena comissão. Então verifica, vai nos brechós e verifica as coisas. E comece a entender sobre esse mundo, sobre esse mercado, que é um mercado que está uma boa comissão também. Depois da pandemia aumentou muito o número de vendas através da internet. A maioria das pessoas estão comprando pela internet. Imagine a logística para fazer a entrega desses produtos. Que tal ser um entregador desses produtos na sua região, no seu bairro? Muitas empresas de logística estão contratando pessoas acima de 50 anos para fazer esse tipo de trabalho. Utilizando o seu próprio carro. Porque nós temos muito mais cuidado, muito mais carinho, muito mais atenção, muito mais gentileza pela nossa idade. A outra opção é vender produtos importados. Olha só que interessante. Olha só essa caixinha aqui. Esse óculos de sol, né? Que eu comprei. Eu vi isso no Instagram. É de uma empresa vendendo isso daqui. Por R$168,00. Eu peguei e fui verificar nos sites chineses para verificar. Esse mesmo óculos você pode comprar na China por R$89,00. Demora em torno de 40 dias para chegar. Olha só a diferença. Então as pessoas estão comprando produtos chineses. E ganhando uma bela comissão. Mais do que o dobro sobre a venda desse produto. Você pode comprar diretamente. Mas as pessoas não sabem. Então vocês podem vender vários produtos nos sites chineses. E vender através das suas redes sociais. A outra opção é ser marido de aluguel. A partir do momento que a gente atinge uma determinada idade. A gente tem dificuldade de fazer reparo das coisas. Nós temos até medo. Eu mesmo. Eu não subo mais no telhado. Eu tive que arrumar o telhado aqui. Tive que contratar uma pessoa. Tive que reparar uma torneira aqui. Não conseguia desenroscar a torneira porque não tem mais força. Tive que contratar um marido de aluguel. Então são pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Se você tiver condições. Tiver habilidade. Que tal? Trabalhos de encanador, de eletricista, carpintaria e tantos outros. A outra opção para ganhar dinheiro é utilizar a sua própria residência para cuidar de cães e gatos. Você pode se associar, por exemplo, a Dog Hero. Que é uma empresa. Vou colocar o link aqui. Você pode se associar. E as pessoas que querem deixar o cão e o gato numa viagem, num trabalho. Deixar na sua casa. Você ganha uma bela comissão por isso. E que tal trabalhar com aluguel de equipamentos, de itens? Imagine, ao longo dos anos você comprou vários produtos, tipo serra, roçadeira, escada, furadeira. Tantos gente. Por que não alugar esse tipo de coisa? Muita gente hoje está fazendo obra ou pequenos reparos e querem alugar. Você fazer isso em sites especializados custa caro. Você pode ganhar grana em cima disso. Outra coisa que você pode ganhar dinheiro é como decorador. Vai fazer um curso sobre decoração. Se você gosta disso, é claro, vai fazer um curso de final de semana. Começa a estudar pelas redes sociais. Começa a abrir canais nas redes sociais. No Instagram, no YouTube. Falando sobre esse tema. E começar a engajar as pessoas com relação a esse assunto que você gosta. E começar a ganhar alguns clientes para fazer esse tipo de serviço. A outra coisa interessante é a parte de lavar, passar, arrumar a casa dos outros. Porque tem muitas pessoas hoje que são sozinhas. E tem que trabalhar e tem que ter alguém para cuidar da própria casa. Da limpeza, do lavar, do passar, do arrumar as coisas, de fazer compra no supermercado. Por que não ganhar dinheiro com isso também? A outra opção é sobre ser um influenciador digital. Como eu, por exemplo. Existe hoje no Brasil, já mapeado, mais de 500 influenciadores digitais maduros acima de 50 anos. Você fala não ter mais espaço. Tem mais espaço para pessoas que são criativas. Que pessoas que vão criar conteúdos relevantes. Que possam levar uma mensagem para um grupo de pessoas. Se você tiver esse tipo de habilidade e gostar. Por que não começar a ser um influenciador digital e começar a ganhar uma graninha em cima disso também. Uma nova profissão, uma nova forma de ganhar dinheiro é ser redator web. O que é isso? Se você gosta de escrever. Se você é bom de português. Se você é uma pessoa criativa. Se você é uma pessoa que gosta de fazer pesquisa. Que tal, na verdade, você escrever artigos, textos. Tanto para as empresas quanto para a pessoa física. Esse campo está crescendo bastante e dá uma boa grana. Você pode trabalhar na sua própria residência. E que tal trabalhar com reforço escolar? Se você conhece matemática, geografia, português, línguas. Que tal aproveitar e ensinar essas pessoas hoje, ainda mais agora com essa quarentena. Muita gente acabou se perdendo em termos de conhecimento. Você pode ajudar muito essas pessoas e dar uma boa recomendação. E a outra opção também é ser motorista de aplicativos. É complicado porque a gasolina está caro agora. E muitas pessoas diminuíram muito a parte de ganhos. Mas dá para ganhar uma graninha. E outra coisa. Se você tem um carro em casa, parado, ele é um passivo. Ele só dá despesa. Se você pelo menos trabalhar algumas horas, alguns dias por semana. Pelo menos as despesas do seu carro vão estar cobertas trabalhando em aplicativos. Uber, 99Taxi e tantas outras empresas. E que tal trabalhar com a parte de transporte escolar? Agora com a retomada das aulas, vai começar. Lógico que esse tipo de atuação, ele é regulamentada. Então vai tentar se regulamentar. Se você não conseguir, pelo menos que tal utilizar o seu carro para fazer o transporte das pessoas que você tem mais relacionamento e tal no seu próprio carro ou levar as pessoas para o trabalho. Dá para ter no seu ciclo de amizades uma forma de você ter um pouco de remuneração e ajudar a pagar as despesas do seu carro também. Estas são algumas ideias para você avaliar, mas há inúmeras. Eu tenho dois vídeos que dão mais opções, 50 opções. Vou deixar os links aqui em cima para vocês. Fique atento na sua cidade. Quais são as possibilidades locais? Alguma coisa que você viu em um bairro, uma cidade e você pensou, isso poderia funcionar no meu bairro ou na minha cidade. Eu havia prometido dar uma bela dica no início deste vídeo. Você já pensou em ter uma nova profissão depois de 50 anos? Muitos acreditam que é impossível recomeçar depois de 50 anos, mas estão enganados. Pessoas estão começando uma nova faculdade aos 60, aos 70 ou mais. Como o apresentador, o Boris Kazoi, que iniciou uma faculdade de medicina veterinária aos 80 anos. Vamos à dica então. A MagSeguros, que é a seguradora especializada em seguros de previdência e vida, pertencente ao Grupo Mão Geral, oferece de forma gratuita um programa de formação e desenvolvimento de corretores parceiros acima dos 50 anos. A iniciativa 50 Mais Ativo, da MagSeguros, nasceu do desejo de possibilitar uma real oportunidade profissional. Para um público, assim como você, que tem experiência, vivência e maturidade acumulada de tantos anos de trabalho. Por meio do programa da MagSeguros, para a formação de novos corretores, ele oferece a oportunidade de utilizar toda a sua experiência adquirida e aprender uma nova profissão para você atuar como corretor de vida e previdência. Se quiser conhecer mais sobre essa oportunidade, vou colocar na descrição desse vídeo aqui embaixo, mais informação dessa oportunidade, o perfil que eles estão buscando e sobre a MagSeguros. Eu fico por aqui hoje, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, por favor, dê um like, faça os seus comentários. Se vocês estão fazendo um novo trabalho para conseguir compor a aposentadoria, informe. Além dessas 20 que eu dei, o que vocês estão fazendo de bom para compor a sua renda? É muito importante compartilhar essas informações com todas as pessoas para que as pessoas possam ter uma luz em termos de trabalho para compor a renda. Porque não está fácil. As coisas estão aumentando muito em termos de preço. Infelizmente, a aposentadoria está ao mesmo valor em termos de renda. Então, é o momento de a gente se reinventar e fazer alguma coisa totalmente diferente. Dá uma olhada nesse caso da MagSeguros. Talvez seja bastante interessante para vocês. É isso, pessoal. Não deixe de assistir os vídeos relacionados ao tema. Um forte abraço a todos. Dimas Moura, do Canal Mais 50. Tchau, tchau. Tchau, tchau.